Meia hora ao vivo, novamente, MCMM dessa vez é o nosso convidado, ele que lançou o hit Só Quer Vral na época que tava estourando La Casa de Papel, aí ele lançou o hit, bombou, milhões e milhões de views, e ele já entrou aqui na live, ele já tá presente. Fala MCMM, e aí meu mano, tudo bem? Como é que tá? Na paz, cara, como é que anda aí? Tô bem, graças a Deus, estamos aqui na Kondzilla, né, trabalhando, fazendo mais hit É, reparei que você postou no story um vídeo com um parceiro seu, fazendo som, vai vir novidade aí pra rapaziada? Vai, vai vir novidade, tava gravando, fazendo, né, compondo junto com o DJI Day e o MC Hollywood, e nosso amigo Diego Kramer tava junto aqui também, a gente tava fazendo um hit aí Já tão produzindo, eu vim aqui, dei um time pra gente fazer essa live, daqui a pouco, terminando, eu vou voltar lá pra trabalhar Pô, naquele pique, né, não para nunca, tá trabalhando, para pra trocar ideia aqui com a gente Um grande prazer, já deixo aqui adiantado o nosso agradecimento aqui da equipe do Meia Hora, tá aqui participando com a gente A gente é muito grato por isso, e cara, a gente quer saber como é que anda, tem andado, tão vendo já aqui logo de cara que você tá trabalhando bastante E como é que tá, como é que tá essa rotina durante a pandemia, como é que tá essa produção toda, tá lançando sua música, tá lançando muito, tá lançando pouco, como é que você tá se sentindo aí? É, o primeiro momento, estávamos em quarentena, né, tá todo mundo parado, a gente deu aquela parada, aquele time E aconteceu aqui, na real, tá fechado, né, a gente marca a hora, né, pra ficar bem com menos pessoas possível Aí, como tem bastante artista, então é meio que demorado pra gente marcar o horário Quando a gente marca o horário, aí a gente vem, já faz a música e já sai com a música pronta, pra não precisar voltar outros dias, entendeu? Então a gente tamo trabalhando assim, tamo se adaptando, né, a quarentena pra trabalhar, né? Pô, é, acaba tendo que ser bastante produtivo naquele momento selecionado pra tá aí, né, tem que se aproveitar o máximo, né, tem que tá ali investido no assunto Exatamente, isso mesmo Ó, a rapaziada tá aí mandando um salve, o Daniel mandou um salve, Pedro Henrique Salve aí, rapaziada, segue aí o Meia Hora, segue o MCMM, quem não segue é pra seguir todo mundo, dá like E dá aquela visualização pro nosso trabalho, pro trabalho do Marcos É, a rapaziada não deve estar ligada muito bem o que significa o MCMM Eu queria que o próprio MCMM nos contasse a origem do apelido, que também falasse um pouco mais das suas origens, suas referências musicais Como é que você chegou, onde você chegou hoje, fazendo um funk, lançando o hit app pessoal? É, MM veio de Moleque Monstro, Moleque Monstro aqui, Monstro é uma gíria que a gente tem aqui em São Paulo Aí quando a galera, assim, ah, eu vejo um cara que o cara é muito bom em alguma coisa, eu chamo, ah, esse aí é monstro, esse cara é monstro Não que eu me considere bom, né, mas a galera na época da escola que eu ficava fazendo rima na hora do intervalo e tal Fazendo música, e sempre os moleques falavam assim, esse moleque é monstro, moleque é monstro Aí pegou o moleque monstro, pra não deixar o moleque monstro eu coloquei MCMM Isso daí, eu era de uma dupla antigamente, né, e quando eu segui carreira solo, mais ou menos em 2011, aí eu resolvi colocar MCMM, que era meu apelido, né E de lá pra cá foi quando eu foquei mesmo na minha carreira, né, e foi aí que em 2014 eu conheci meu empresário, Portuga E a gente começou a trabalhar junto, fomos de uma produtora de funk e depois de lá migramos pra Condzilla, né Quando eu vim pra cá eu já tinha algumas músicas de sucesso já E em dois anos atrás a gente teve essa ideia de fazer a Só Quebral, né, que foi a divisor de águas, né A música que explodiu e foi mundial E foi isso aí E queria que você contasse pra gente como é que foi essa chegada na Condzilla Você tava fazendo seu trampo antes, provavelmente a rapaziada da Condzilla te notou, viu que você tava fazendo um trabalho maneiro Queria saber como é que foi essa chegada, como é que foi esse primeiro contato E também aproveitar que você falou da Só Quebral, falar também depois como foi esse boom Você provavelmente foi pego de surpresa, né, não esperava talvez milhões e milhões de visualizações Acho que deve ter umas 800 milhões agora, eu chequei hoje Queria que você contasse um pouco disso pra gente Então, como eu falei pra você, em 2014 eu conheci meu empresário, né, o Portuga Começamos a trabalhar e fomos pra uma produtora Começamos a trabalhar e veio a primeira música de sucesso Vai bater o sinal Depois veio a Destrador de Cadela Depois veio a Louco de Selvagem Aí veio Agora é Patrão Veio várias músicas, viemos uma ascensão muito boa E foi aí que chegou uma época que não tava mais fazendo sentido A gente trabalhar junto com a outra produtora E saímos de lá E o Portuga, que é um empresário, ele tem o Kevin, o Dani Russo, o Dede, o MC Quequel E a gente saiu todos juntos, Hollywood, e viemos tudo pra Condzilla Recebemos bastante proposta de várias produtoras querendo que a gente fosse pra lá E a gente decidiu vir pra Condzilla Viemos todo mundo pra Condzilla E foi aí que a Condzilla começou a trabalhar com artistas também Porque eles não trabalhavam, eles só tinham um artista que era MC, acho que era MC Bin Laden Se eu não me engano era acho que o Guimet também Ah, mas aí era Aí foi aí que fizemos essa junção e começamos a trabalhar aqui na Condzilla E de lá pra cá a gente veio trabalhando forte Estourei outras músicas também Aí foi aí que fizemos a música Só Quevral, né? Foi eu e o RD, foi ideia do DJ RD, a Só Quevral Ele me mostrou bem na época que tava aquele sucesso, né? No La Casa de Papel, todo mundo só falava nisso, né? E eu tinha acabado de fazer aquela maratona Eu peguei do começo ao fim, assisti muito rápido, assim Gostei pra caramba da série E ele me mostrou, só que ele já tinha mostrado a Bella Ciao pra outros artistas E ninguém gostou, ele já mostrou pra uns três, quatro Aí ele falou pra mim que ninguém tinha curtido a ideia Eu falei, pô, eu acho que dá funk isso aí, cara Eu acho que dá funk, vamos fazer Aí ele foi, criou a batida, já tocou na hora E assim, em cinquenta minutos mais ou menos A música já tava pronta Produzida, gravada, já tava tudo pronto Aí lançamos, né? Lançamos no... Soltamos no som de Claude, né? Postei uns stories Aí todo mundo começou a me pedir Vários DJs do Rio de Janeiro me pediu Pra fazer carimbo, eu fiz Fui mandando pra galera E quando fui ver, vários artistas já começou a fazer vídeo também Foi muito rápido, assim, cara, muito rápido Quando lançamos a música oficialmente no canal da Godzilla Já tinha trinta e cinco milhões de visualização Em um outro canal aleatório Que eles pegaram e postaram no YouTube E a música, tipo, foi muito rápido Os acessos, bateu trinta e cinco milhões Quando fui ver, já comecei a ser convidado Pros programas de TV e tal, jornal e tudo Caramba Foi tudo muito rápido Não esperava isso Porque a gente tava pensando Que a música ia tocar na favela, né? Vamos fazer uma música pra tocar na favela Quando fui ver, já tava tocando em vários países Ficamos em primeiro lugar Quase trinta dias em dezesseis países no Spotify E isso Caraca, cara Não, teve até vídeo do pessoal do elenco da série Da Casa de Papel curtindo o som Alguém gravando, brincando A repercussão internacional foi muito forte É, foi verdade Até os próprios atores, né? Da série fizeram vídeo Imagine como eu fiquei, né? A felicidade Então, satisfação deve ter ido lá no teto Pô, massa É, por causa da vez Ó, a rapaziada tá comentando bastante aqui O Matheus Gentili, ele perguntou Se tem algum artista Alguém que você gostaria muito de trabalhar Ou já trabalhou, gostaria de trabalhar de novo Pra fazer um feat Fazer um som juntos Tem alguém, assim, específico Que você gostaria muito atualmente fazer um som? Então, eu já tive oportunidade, assim De dividir palco, né? Com alguns artistas e tal E só que gravar feat Eu tenho vontade de fazer com outros estilos Não do funk Do funk, assim Como eu já gravei muita coisa Com muitos, muitos artistas, assim Que eu gosto, né? Eu acho que a música é isso Quando você vai fazer um feat com alguém Tem que ter aquela sintonia, né? Tem que ter aquela amizade, né? Pra música fluir, né? Ser aquela coisa de verdade Com certeza, com certeza Agora, do funk Tenho meus amigos Estamos planejando fazer algumas coisas Já estamos fazendo Mas De outros estilos Eu tenho vontade de gravar Com alguns caras aí do sertanejo Tipo Pô Safadão da vida, sabe? É Deixa eu ver quem mais Marília Mendonça Também Os caras caminhando Mas se você for pra caramba Fernando Sorocaba Eu sonho grande, né, cara? Tem que sonhar grande, né? Pô Torcer pra rapaziada Da Marília Mendonça O Wesley Safadão Um dia ver a live aqui E falar Pô É Pô Esse cara aí tá ligado Vou fazer um som Sabe, né? Um dia Pô É verdade Ah, eles cantam minha música Pô, eles cantam minha música Eu podia gravar comigo Brincadeira, né? E Fernando Sorocaba também São esses três Esses três aí que eu sou fã pra caramba Não, eu só de imaginar Essa parceria Provavelmente vai ter um hit Que nem foi o Sóquer Vral E a rapaziada vai ficar louca Dependendo da época que lançar Vai ser tipo a música do carnaval O que for, tá ligado? O pessoal aqui que tá votando aos poucos O Marcelo Antônio Araújo Falou pra mandar um salve lá pra Ribeirão Preto O Pedro Lopes falou que estudou contigo na escola Não sei se você vai lembrar Ele, pelo visto, parece lembrar de você O Márcio Continuando aqui com a nossa resenha, cara Eu, quando eu tava pesquisando mais sobre o seu trabalho Eu vi que teve, a partir de um momento Você tava com uma intenção De, na sua música Dar uma suavizada nas letras Inclusive, a não muito Acho que, não sei Um dos últimos sons que você lançou O nome dela é Calma que tá aqui a nota E aí, Doutor Aí, pegando um pouco do que você falou Um tempo atrás Queria dar uma suavizada nas letras E aí, eu vi essa aí, Doutor Que tem uma pegada mais social Tem uma pegada mais de conscientização Eu queria saber, tipo O que que passou Qual foi o que você pensou Na hora de tomar essa decisão De dar uma suavizada na letra E, principalmente, nesse som Que você lançou em parceria Que vocês mandaram mais um papo reto Pra rapaziada Queria saber um pouco Como é que foi esse processo É, a... A gente veio do baile de favela, né No baile de favela E o ritmo Assim como Eu sou muito fã do Do funk do Rio de Janeiro E o funk do Rio de Janeiro O que tem demais É esse estilo, né O mais agressivo, né E eu Como eu tenho a influência Do funk do Rio de Janeiro Minhas músicas eram assim Só que chegou um certo momento Que eu precisava Não, peraí Eu quero chegar em um outro patamar Da minha carreira Então Eu preciso mudar Vim com letras Mais... A gente chama de light, né Mais tranquila Sem ficar descrachando, né E a partir desse momento Eu comecei a fazer Esse tipo de música, assim Já pensando no grande público, né Nas crianças e tal Aí a minha carreira Começou a tomar outro patamar, né Comecei a tocar Em lugares que não tocava, né Eu comecei a receber Bastante vídeos de crianças Das mulheres dançando Em festa, em casa Entendeu? Então isso pra mim Fez total sentido Que se eu cantasse Igual eu cantava antes Eu não ia receber um vídeo De uma criança, né Curtindo minha música, né Um churrasco em família Eu não ia ver minha música tocando Então A partir daí Eu comecei Mudar meu estilo, né Parar de fazer Falar palavrão Nas músicas e tal E tive uma evolução gigantesca Depois disso daí E essa música aí Como você falou Foi meio que um Que um protesto Que eu fiz É... Que hoje Nós que Viemos da periferia A gente vê Várias histórias Vários relatos, né A gente vê no dia a dia E a partir disso daí Eu... Assim, eu assisti Na televisão A gente sempre vê, né Pessoal O cara foi preso Olha, não sei o que É traficante Muitas das vezes Não é... Não tô, assim Vitimizando, né Mas Muitos casos Muitas pessoas Se envolvem no crime É... Por falta, assim De uma estrutura familiar, né Você vê, assim Nessa música Eu falei que é uma Uma criança Que ela não Não tem pai Né A mãe é A mãe é viúva Drogada Os irmãos estão presos E o menino Tá lá na rua Lá largado Isso na minha comunidade Pelo menos onde eu moro É a coisa mais normal Que você vê Entendeu Você vê lá Você... Você fala Esse menino aí Desse tamanho Não tem nem um chinelo Tá descalço O que ele tá fazendo na rua Pô, o pai dele morreu A mãe dele É aquela nóia ali Viver drogada Entendeu O moleque fica largado lá Quem é que vai ajudar Esse menino? Entendeu? Se ele não tem família Se ele não tem uma estrutura E o menino fica lá largado Aí vem o cara O bandido Meu, você não tem chinelo Vem aqui que eu te dou um chinelo Tá com fome? Vem aqui que eu vou te dar um lanche Como é que um lanche? A partir do momento Que o cara faz isso pra criança O cara vira herói pra criança Entendeu? Ah, ele é ruim Todo mundo fala que ele é bandido Ele é ruim Mas peraí Ele me deu um chinelo Ele me deu um lanche Como é que você vai explicar Pra criança Que o cara é ruim Você entendeu? E acaba A criança seguindo os passos dele E quando vai ver A criança já tá traficando Tá usando droga Tá usando isso Então A realidade de muitos Que se envolvem no crime É mais ou menos assim Entendeu? A criança tá lá largada Ela já cresce ali É igual o Racionais fala Ele se espelha Em quem tá mais perto Quem tá mais perto dele? Na minha comunidade Não tem um campo de futebol Não tem uma ação social Você entendeu? Não tem um parquinho Pra criança ir lá brincar A única coisa que ela vai ver É um rio Entendeu? A gente mora no Morava, né? No pé do morro E na frente do morro Tem um rio E as crianças ficam brincando No rio lá No esgoto Não tem saneamento Não tem nada E as crianças crescem Nessa realidade Entendeu? Essa é a realidade E eles se espelham Em quem tá mais perto Se você for perguntar lá Quem tem estudo Ninguém tem estudo lá Entendeu? Ninguém tem estudo Ninguém tem estrutura Ninguém tem informação Entendeu? Ninguém tem conhecimento A criança fica lá Largada E a única pessoa Que ela vê perto São os caras Que se dão bem Na vida do crime E tá passando de carrão De motão Com roupa Tem dinheiro Então a criança Enxerga só Aquela realidade E ela quer seguir aquilo Entendeu? Porque ela não tem Os pais em casa Pra educar Se você for ver A base deles É o pai Que é bêbado Que bate na mãe Que espanca a mãe Geladeira vazia É isso daí Então eu falei Na letra lá Quem é que vai instruir O moleque? Quem é que vai instruir ele? Alguém precisa instruir ele De quem é o papel De fazer isso Entendeu? Então o que eu quis passar Nessa música É exatamente isso Que eu falei Pegando um pouco Disso que você fala Na música Você também tem As suas origens Como é que foi Que você Conseguiu seguir Sua carreira musical Evitar Algumas coisas Que às vezes São inevitáveis Em contextos Como esse Que você explicou Como é que você Conseguiu seguir O seu caminho Se teve alguém Que te ajudou Alguém presente Do seu lado Pra te ajudar A trilhar o caminho Que você Desejava pra você Que é a música Como é que foi isso Lá nas suas origens? É Eu tenho Minha mãe Eu cresci na igreja Minha mãe É evangélica Meu pai É super trabalhador Ele é funileiro Tinha a oficina Mecânica dele Minha mãe Sempre trabalhou Na faxina Só que ela Sempre deu Uma educação Assim Muito boa Pra mim Ela não deixava Eu ficar na rua Ela sempre Estava atrás de mim Eu gostava muito De ficar no fliperama Jogando fliperama Só que no fliperama Quem ficava lá Era só os moleques Ruins Então ela ia lá Me pegava E falava Vem pra cá Você não vai ficar aqui não Então ela ia Em todos os fliperamas Da comunidade Não deixa ele entrar aqui Não deixa Eu ficava na rua Ela já Opa Vem pra cá Só que ao mesmo tempo Ela não fica lá Porque ele é isso Isso e isso Não se envolve Com essas pessoas Porque essas pessoas São assim Então eu tive Eu tive essa educação Tive essa instrução E eu vendo Eu vendo minha mãe Trabalhar Pra dar Pra dar A qualidade de vida Pra gente Meu pai trabalhando ali Nunca deixou faltar nada E eu aprendi Que trabalhar O caminho Com a minha mãe E com o meu pai Minha mãe nunca Ficou devendo Sempre que ela devia Pra alguém Ela ia lá e pagava Certinho Todo mês ela pagava Eu aprendi Ser honesto Aprendi Não falhar com ninguém Não dar mancada Através dos meus pais Entendeu Então Eu trabalhei Desde pequeno Já trabalhei De ajudante de pedreiro Já trabalhei Entregando panfleto Já traguei Trabalhei Trabalhando no centro De pintura Já trabalhei De vários serviços Já cheguei Trabalhando Meu último emprego Foi numa farmácia Sempre procurando Trabalhar pra ter minhas coisas Minha mãe dava comida Só que não podia Me dar um tênis legal Que eu queria ter Entendeu Então Ela falava Filho Você tem que trabalhar Então eu ia trabalhar Pra conquistar minhas coisas Então assim que eu fui trabalhando Eu comecei a crescer Na empresa Na última empresa Que eu trabalhei Eu comecei a ganhar Mais dinheiro E eu comecei a investir Na minha carreira Entendeu Em vez de eu comprar um tênis Eu falo pra todo mundo Tipo Há uns 6, 7 anos atrás Eu tinha umas duas camisetas Só Duas, três camisetas No máximo No meu guarda-roupa Então Eu tinha duas opções Ou eu comprava Uma camiseta nova Ou eu juntava Pra gravar Pra fazer um beat novo Pra minha música Então eu decidi Sempre investir Na minha carreira Falei Não, um dia Eu vou ter condição De ter as roupas Que eu quiser Então eu sempre Fui atrás Trabalhei Investi na minha carreira Minha vida Ela se baseou nisso Trabalhar Investir na minha carreira Desde pequeno Desde meus 13 anos de idade Que eu cantos funk Pra mim chegar aqui Foi através disso Foi muita batalha Acreditei mesmo No meu sonho E fui atrás Tem um projeto De criminalização do funk Em tramitação No congresso E ele tá perguntando Pra você Se isso é uma forma Dos políticos Tirarem o foco Do que realmente importa Dentro das comunidades E pros moradores Da comunidade E como vocês Do funk Do cenário Podem ajudar A conscientizar Pra eles mudarem Justamente o foco Pro que realmente importa Há uns anos atrás Existia aquele estilo Do funk Proibidão Que muitos artistas Faziam Ah, que vai Não sei o que Da polícia Que ia matar a polícia Não sei o que lá E tal E por esse motivo Desses tipos De músicas E por ser um movimento Periférico Que vem da periferia Eles associam Peraí Olha o estilo de música Que eles estão cantando E olha de onde eles vêm Entendeu? Então O que nós funkeiros Podemos fazer Pra mudar isso Pra pergunta Que o Adriano fez É realmente Mudando Mostrando Que existe Um outro lado do funk Em toda profissão Existem os bons profissionais E os maus profissionais Né? E hoje A galera que tá Na mídia Que tá em ascensão É no funk A gente tá vindo Com um funk diferente Um funk mais Assim Mais dançante Tem uma galera Que tá vindo Com um funk Mais consciente Conscientizando Mostrando Aquele funk Superação Não sei se você Tá acompanhando Tem bastante Bastante artista Paulinho da Capital MC Lip Neguinho do Cacheta Eles todos Estão vindo Com um outro lado Do funk Mostrando Que o funk É Pra galera Da comunidade Que não precisa Ir pro crime Entendeu? Não precisa ir pro crime Não precisa Se envolver Usar droga E tal Pra A gente tá vindo Com uma outra ideia Pra conscientizar A molecada Da periferia Que se eles Têm um sonho Eles podem conseguir Entendeu? Porque eu vim Da periferia Hoje eu consegui Conquistar Diversas coisas Só que Trabalhando Entendeu? Eu conquistei Muita coisa Trabalhando E depois Agora eu venho Conquistando No funk também Entendeu? Então a gente mostra Sempre que eu tenho A oportunidade De conversar Sobre isso Eu sempre falo Tem uns artistas Que estão dando O estilo das músicas Já pra mostrar Pra galera Da periferia Que não é isso Então Esse Esse tipo De coisa Que tá acontecendo Aí A criminalização Do funk Eles estão Se baseando No funk De vários Anos atrás Não é o funk Que tá tocando Hoje Entendeu? É o funk Que tocava Lá atrás Então eles Têm que parar Pra ouvir O que tá acontecendo Agora Pra eles Entender Que o funk Mudou O funk Não é mais isso Entendeu? O funk Se profissionalizou Eu Através de mim Mais de 30 Famílias Se sustenta Diretamente E indiretamente A gente Tá gerando Bastante Empregos Entendeu? Quem é que tá aí Que você mostrou Pra rapaz Mostra aí Mostra aí Esse aqui é o E aí Tudo bom? Esse aqui é um dos maiores Compositores do Brasil Diego Kraemer Fala aí Fala aí Rafa Você tá bom Cara Parabéns pelo trabalho Parabéns pro pessoal Do jornal Sempre levando informação Pra galera Obrigadão E também O trabalho Que vocês estão fazendo E divertindo a rapaziada Durante a pandemia Que por sinal Eu reparei que Vocês têm lançado Mais Músicas Eu fui entrar Eu fui entrar No seu Spotify No seu YouTube Eu vi que Desde que começou A pandemia Vieram mais Músicas suas Sendo lançadas Aí Como é que foi? Teve mais tempo Pra trabalhar Em cima disso? Conseguiu lançar Mais música? Como não tá tendo show Tá tendo mais tempo Pra trabalhar Em cima disso? Como é que Como é que tá sendo isso? É Então Eu tenho um home studio Em casa E muita coisa Sai lá Do meu quartinho Lá Eu gravo E a gente trabalha Mandando a voz Grava a voz E manda por e-mail Então Em casa Sem fazer nada Só estudando E compondo Tô sempre gravando E mandando pros DJs DJ produz Produz E depois a gente vai lançando Eu tenho mais ou menos Umas 15 músicas prontas Produzidas aqui Pra lançar Que não fui lançada ainda Hoje estamos fazendo mais uma É isso aí Trabalho não para Pô Rapaziada Que te acompanha Acho que só vai ter Agradecer aí Porque graças a Deus Não vai faltar tanto som Pra continuar escutando Os novos lançamentos E continuar Como? Naquele pique É verdade É O M.M. Eu vou fazer uma pergunta Que é É padrão aqui Da nossa live Porque a gente brinca Com o nosso nome Meia hora É Eu queria saber Primeiro Se você pudesse Voltar no tempo Por meia hora O que você mudaria Dentro da sua carreira? Dentro da minha carreira Ó É A pergunta boa Essa pandemia Não só pra mim Mas eu acredito que Pô Até pra você Pra todos nós Serviu pra gente Ver que muita coisa Na nossa vida A gente não tá fazendo certo A gente Teve tempo pra pensar Né Nos erros Nos acertos Né Então muita coisa Não que eu errei Mas que eu deixei de fazer Entendeu? Eu assim Quando eu vou tomar Uma decisão Eu penso muito Antes de agir Apesar que eu Sou meio ansioso Né Mas eu penso muito Antes de tomar Uma decisão Então Tudo que eu fiz assim Eu acho que Não consertaria nada Só algumas coisas Que eu não fiz Né Muita coisa que eu deixei De fazer Que agora Eu vou colocar em prática Por exemplo A gente Em todas as profissões A gente tem que fazer O melhor Procurar fazer o melhor Você tem que se especializar Na sua profissão Eu Assim Não só eu Mas vários funkeiros Assim A gente Não se profissionaliza Em questão de fazer Ah Fazer uma aula de canto Aprender a tocar um instrumento E tal Eu sempre fui Meio relaxado Com essas coisas Né A gente sempre acha Que não precisa Mas a gente precisa Então Eu parei pra estudar Entendeu Eu aprendi Tocar Nessa pandemia Um pouquinho de violão Um pouquinho de teclado Fazendo uma aula de canto Eu não tô fazendo um intenso Mas tô fazendo um pouquinho também Eu estou estudando também A questão do marketing pessoal também Então Assim Eu não fazia Eu tô aprendendo bastante coisa Então Se eu tivesse voltar Meia hora atrás Antes Eu faria Porque se eu tivesse colocado Em prática Tudo que eu estou aprendendo Agora Antes Eu acho que eu já Estaria em um patamar Bem mais alto Né Então assim Tem tempo ainda Né Nunca é tarde Agora é daqui pra frente Né Mariano Interessante você falar isso Porque às vezes As pessoas Ou até a gente Que em alguns momentos Nesse momento de pandemia A gente sente que Tem uma sensação De tempo perdido Mas não A gente pode ir sozinho Em casa Se aprimorar Correr atrás Do tempo perdido Que é o exemplo Justamente que você Tá dando aqui Eu por sinal Acho isso muito interessante E vou até trazer isso Pra minha vida pessoal Porque Na pandemia Às vezes não tem como Acho que o pessoal Que tá assistindo Vai entender Às vezes você fica Com aquela Angústia Aquela ansiedade De Pô Tô aqui parado em casa Podia estar Indo em tal lugar Fazendo não sei o que Mas as possibilidades São gigantes Então É Bem bacana Você contar isso aqui Pra gente Muito obrigado De coração É Eu vou seguir aqui Pra próxima pergunta Que também Nessa perda Se você Pudesse voltar No tempo De novo Meia hora Só que Num momento Marcante Da sua vida Um momento Que você Viver De novo Algo Que te marcou muito Qual seria Esse momento Ai Não pegou Eu acho que Assim Devido Devido A nossa Correria Né A partir do momento Que Que as coisas Começaram a acontecer No funk Pra mim Começou aquela Correria Fazer show E tal A gente fica Né Um por Por É real mesmo Que tá tudo Que tá acontecendo Então Então Devido A essa Correria Toda A gente Tudo é novo Tudo que tá acontecendo É novo E a gente Começa a curtir O momento A gente começa A conhecer Várias pessoas Novas E tal Começa A sair É festa E tal E acaba Que a gente Deixa um pouquinho De lado Coisas que Realmente Importam Que é aquele momento Com a nossa família Que a gente Tem que aproveitar Então Assim Desde quando Aconteceu Meu sucesso Eu fiquei Eu fiquei Muito distante Da minha família Por devido Tudo isso Que eu acabei De falar Eu acredito Que Se eu pudesse Hoje Por exemplo Eu tô em casa Faz tempo Que eu não vejo Minha mãe Que eu não dou Um abraço Da minha mãe E fiquei Por causa Pra manter Essa distância Da quarentena Eu tô com muita Saudade dela E eu queria Estar lá agora E eu pensei Pô Muitas coisas Que eu fiz Que não Foram Não valeram a pena Eu poderia ter Deixado de fazer Pra estar lá Com a minha família Pra estar Curtindo lá Com a minha família Aproveitando Acho que se eu pudesse Voltar o tempo Eu teria aproveitado Mais Feito tudo o que eu fiz Mas ter aproveitado Mais o tempo Com a minha família Mas daqui pra frente A gente É outra história E o Guilherme Carias Mandou aqui Uma mensagem É Ele falou assim Manda ele lançar Um brega funk Porque você falou De querer fazer Um som Com o pessoal Do sertanejo E Aí eu queria Uma perguntinha Que se você Puder responder A gente agradece Se um desses Dessas músicas Prontas Que você falou Uma dessas 15 Músicas prontas Alguma tem uma pegada Um pouco mais diferente Pegada mais Com o brega funk Ou às vezes até Algo Como foi a música Que a gente falou Mais cedo Do Eidoutor Uma pegada mais Com uma mensagem Mais contundente Ou aquele funk Pra rapaziada Curtir Curtir em casa E respeitar o isolamento Mais curtir O som E descer até o chão O que vem pela frente? Ó Eu fiz de tudo Cara Fiz de tudo Fiz de tudo Tem a As músicas Mais dançantes Estilo Só que é vral Tem uma música Chamada Saladeira Que eu acredito Que é a próxima Já é um spoiler Aqui Não falei pra ninguém É a música Música Sarradeira Sarradeira É Eu tenho O brega funk Também Que eu gravei Junto com a Tatá Uma cantora Agora acabou de ficar Pronta aqui Mandaram pra mim Quase agora Eu ainda não tive Tempo de ouvir Mas eu vou ouvir Já já Pronta Não consegui ver ainda É Fizemos também Um reggaeton Eu e o Diego Kramer Que tá aqui Comigo Fizemos um reggaeton Misturamos Com espanhol Colocamos espanhol No meio ali Um reggaeton Fizemos acústico Tem dois acústicos Também Jamais eu penso Em ficar limitado Só no público Do funk Eu quero lançar Outros estilos Também Pra Todo mundo ouvir Ver que a gente Também tem Uma versatilidade A gente tem Uma musicalidade Também Ampla Então Tô sempre Fazendo alguma Coisa diferente E lançando Aos poucos Tem bastante Coisa pra vir A gente Infelizmente Já estamos Carregando Indo pro final Da live E você Tava comentando Da variedade De estilos Que você Vai botar Na pista Pra rapaziada Ouvir E também Eu vi que você Lá atrás Na época Mais novinho Gostava de ouvir Um rap Você hoje Aqui mais cedo Falou que lançava Umas rimas Com a rapaziada Na escola Por isso Que te chamavam De monstro Eu queria saber Se pra gente Fechar a live Com a rapaziada Pra prestigiar Maneiro Se você Consegue lançar Umas rimas No improvisado Ou até um Refrão De algum som Que tá aí por vir Pra dar uma palhinha Pra rapaziada O que você Sentir mais à vontade Dar uma palhinha Pra rapaziada Pra gente fechar Isso aqui Com chave de ouro Vou cantar nova Então hein A sarradeira Que eu falei pra você Manda bala Manda bala Manda bala A casa é sua Se liga aí Deixa eu apoiar aqui Só faltou O beat Se eu tivesse No outro estúdio Eu ia colocar o beat Pra você Ainda já Fazer um negócio Você fica pagando De santinha Não vem com essa conversinha Eu não acredito em você Tu vai ver O que eu vou fazer com você Eu vou começar a provocar você Te encher de prazer De prazer Auntie Então vai começar a sarradeira E sar yeah shave Quando eu vou fazer com isso Let's go Sarada Sarradeira Sarradinha Sarradão Sarada Sarradão Sarada Sarradinha Sarradão Vai começar a sarradeira Pra novinha Do bailão Sarada Sarradeira Sarradinha Sarradão Sarada Sarradinha Sarradão Sarada Sarradão 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 O daí é novo